Paz e bem, hoje venho aqui para compartilhar com vocês um projeto. Sabe quando vocês chegam ao convento e ouvem músicas em louvores à Nossa Senhora da Penha, tocando nas celebrações, na nossa tradicional festa e até quando estão dando uma volta pelo campinho? Pois bem, essas canções belíssimas compõem o nosso CD que se chama Inos e Cantos à Nossa Senhora da Penha, esse aqui. Ele foi gravado em 2006 com a ajuda da maestrina Irmã Custódia, que é uma grande amiga nossa. Ela conseguiu fazer esse trabalho com muita qualidade, gravando com os cantores da Penha, com os cantores do coral Palestrina e com a participação especial do Frei Paulo César. Até hoje, esse trabalho nos ajuda a celebrar e a conhecer a história do nosso convento da Penha. Afinal, quando entoamos em uma só voz as canções, como o famoso hino à Nossa Senhora da Penha, que está nesse CD, temos a certeza de que a nossa mãezinha querida acolhe as nossas preces e agradecimentos e coloca-os diretamente no colo de Jesus. A Irmã Custódia tem ainda um papel fundamental na música litúrgica na nossa Igreja Católica. Após o Conselho Vaticano II, ela ajudou a gravar as músicas litúrgicas em português, aproximando a Igreja aos fiéis no Brasil por meio de inúmeros cantos que usamos nas missas. Um grupo de cineastas está fazendo um documentário que retratará o trabalho dela desde o Conselho até hoje. E nós, franciscanos do convento, apoiamos esse projeto de resgate histórico que é tão importante. Convidamos vocês a colaborarem com essa iniciativa. No rodapé desse vídeo, vocês encontram o número do PIX para doações. Se quiserem conhecer melhor o projeto e acompanhar os bastidores, fiquem de olho nas redes sociais do Coral Palestrina. Seguimos juntos nessa missão de evangelização. Paz e bem! Amém! Amém!